Olá, meus caros felinos! Como vocês já devem saber, existe um vírus chato e horrível por aí tentando deixar todo mundo doente. É meio arrepiante. Mas somos mais fortes que ele. Quer saber o que podemos fazer? Sigam-me! Olá, meus caros felinos! Hoje vamos aprender a lavar as mãos para acabar com o vírus na velocidade de um relâmpago. Primeiro, coloque as mãos na água para molhar elas. Só tome cuidado com desperdício. Então, pingue algumas gotas de sabonete nos dedos da mão esquerda com muito cuidado. Repita com a mão direita, com o mesmo cuidado. Agora esfregue as mãos até fazer bastante espuma. Primeiro, esfregue as palmas e depois as costas. A espuma tem que cobrir totalmente suas mãos. Continuem assim, meus caros felinos. É lavando bem as mãos que o vírus sobe na velocidade de um relâmpago. Depois de 20 segundos esfregando, escolha a direita ou a esquerda para enxaguar primeiro. Muito bem, vocês são gatásticos! Agora repita com a outra mão, tirando toda a espuma. Prontos? Finalmente, podemos secar as mãos. É importante lavar as mãos várias vezes por dia e todos os dias. Lembre-se, caros felinos, é lavando bem as mãos que o vírus some igual relâmpago. Se cuidem, meus caros felinos. Mães escolares? Mães escolares? Mães escolares? Mães escolares?